Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a recente declaração de Luizão sobre os boatos em torno de seu divórcio e sua licença médica no Benfica. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Benfica, deixar seu like, comentar o que você achou desse vídeo e ativar o sino das notificações na opção, todas para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Luizão compartilhou, por meio de três stories em sua conta pessoal no Instagram, uma declaração expressando sua frustração com os boatos sobre seu divórcio e sua licença médica no Benfica. Os rumores indicam um desentendimento com suas filhas, algo que o diretor técnico das Águias nega categoricamente. O ex-capitão do Benfica pede privacidade e respeito por seu nome, algo que ele diz ter mantido durante toda a carreira. Não costumo falar aqui, mas chega uma hora que cansa. Tento ser o mais coerente possível, todos sabem que falo pouco, que estou passando por um divórcio, mas em nenhum momento dei alguma declaração ou usei minhas filhas para me promover como um super pai, e esse não é o meu objetivo. Mas chega uma hora que basta. Até ali em alguns lugares que estou de licença porque rompi com minhas filhas, isso não existe, ninguém rompe com as filhas assim. Entre outras matérias, apareceu essa última, a mais recente que chegou até mim, porque também não gosto de ficar acompanhando. Sou uma pessoa muito tranquila, mais uma matéria, de dentro para fora, em que acredito que o intuito foi autopromover-se. Envolvendo as crianças e a mim, só peço que me respeitem. Para mim, chega. Então é isso, pessoal, infelizmente chegou a esse ponto. Eu não uso muito as redes sociais para isso, mas acabei tendo que usar. A única coisa que quero pedir a vocês que escrevem, que estão no Instagram, para aqueles que criam matérias, para todos. Tratem-me com respeito. Pensem duas vezes antes de vincular meu nome a qualquer situação que não seja verdade. Minha licença médica não tem nada a ver com minhas filhas e também não tem nada a ver com o meu divórcio. Já estou pronto para retornar no momento certo. Respeitem-me antes de escrever alguma coisa. Foi o que fiz durante minha carreira, respeitar todos. Respeitem-me antes.